Com vocês, gente, então eu tô aqui pra mais um vídeo, tá? Tô fazendo essa maratoninha de vídeos porque o Luiz tá de férias e eu tô aproveitando pra poder gravar nas horas que ele tá dormindo, tá? Aí, como vocês podem ver, no vídeo de hoje eu vou falar sobre a pomada Nistatina Tabo mais óxido de zinco e vou dar uma opinião pra vocês. Bom, aqui vem dizendo Nistatina mais óxido de zinco, tá? É... para assaduras, tá bom? E ela é uma pomada dermatológica, 40... 40 não, gente, desculpa, 60 gramas, uso adulto e pediátrico, tá? É, aqui também tem falando outras coisas que estavam indo atrás ó, pra manter fora do alcance das crianças e tudo mais, tá bom? Ela é com essa tampinha aqui, tá? De rosquear, não é aquela tampa flip-top. Eu vou colocar um pouquinho dela na minha mão pra vocês verem ó. Tá? E vou espalhar pra vocês verem como que ela é. Bom, gente, essa pomada, ela é uma pomada que deixa a pele do bebê branquinha, tá? Mas com o tempo ela vai sumindo. E, gente, quando você vai limpar o bebê no outro dia, ela ainda tá, você percebe que... Ela tirou a assadura, tá bom? E ela previne também, tá? Então, o que eu tenho pra falar dessa pomada pra vocês é isso, tá? Eu paguei 20 reais, só que eu não gosto desse tubo, tá? Que é aquele tubo que quebra, sabe? Que quando você aperta, sai um monte de pomada por aqui. Eu prefiro o outro tubinho, tá? Que é aquele tubinho de plástico. Esse aqui é o de metal, então eu não gosto muito. Tá? Só esse é o ponto negativo dessa fralda. Eu uso no Luiz essa pomada... Dessa pomada, gente, desculpa. Eu uso no Luiz essa pomada desde quando ele era... Ele tinha uns 5, 6 meses que ele teve a primeira assadura dele. Foi difícil de sarar. Nenhuma pomada sarava. Então, essa daqui, quando eu entrei em tratamento, né? Entrei em tratamento com essa pomada. Foi a única que resolveu, tá? Então, eu indico ela pra vocês. Se seu filho tá aí assado, tá? Tá com assadura forte que nem uma pomada sarava. Então, eu indico essa daqui pra vocês, tá bom? Então, essa foi a resenha de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!